Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu Me Gusta Games e hoje estamos de volta aqui com legenda fumando a galera e dando continuidade à nossa aventura, isso aqui não está encaixando certinho na minha cabeça, porque eu troquei de boneco, eu acho. Então vamos lá para a próxima missão. Agora dá para a gente terminar o game, só a gente usar a espada aqui e terminar o game. Mas eu não irei fazer isso. Eu sou um animal, dá para me ter colocado do lado do domina para fazer as outras missão. Então vamos colocar aqui. Tem duas missão que eu precisava estar com ele do lado do domina, mas acontece, né? Acontece. Então criamos a árvore da mana. Finalmente, pessoal. Nice! Aqui está cheio, aqui está cheio e aqui não está cheio. Ai, que pena, velho. Era só ter colocado aqui. Hum, não tem o que fazer, pessoal. Bom, beleza. Voltei aqui. Eu vi uns saves que eu tinha anteriormente, mas estava muito longe. Então não dá, cara. Não dá. Eu vou... Então, beleza. Terminei aqui. Coloquei ela aqui, mas não vou para lá. Só para terminar o game, galera, é só ir lá, entrar e terminar a missão lá do... Da Tree of Mana. Aí já era. Você termina o game. Mas eu vou continuar aqui fazendo algumas missões. Vamos ver o máximo de missão que eu consigo fazer, pessoal. Tem alguns artefatos que eu não usei ainda. Quero tentar pelo menos usar todos. Então agora a gente vai o quê? Atrás do Niccolo. O Niccolo. O Nicolus. O Nicolus. O Nicolus só, apenas. É você que eu quero, meu amiguinho. Ok. Ok. Sim. Ok, é nóis. A parte 4. Dia de Aura. Legal que ele não pergunta se eu quero realmente sair ou não, né? Eu simplesmente saio. É... Precisamos ir para a Uc России, isso aqui. Ok, não quero isso aqui Continuemos Até aqui Nós não somos negociantes Não, volta lá, velho O que esse cara quer? Pagamento 30 mil de lucro ele quer, velho Eu acho que eu tenho esse negócio Ok Eu tenho quase certeza Que eu tenho cicatriz skin, velho Aqui, ó Falei? Nice Vamos lá falar com ele Ok Caramba, velho Não dá hora tem que sair e entrar Não tem dinheiro na carteira dele Ele tá pegando uma pá de arma, cara Falando que é o pagamento Olha só isso Caramba, velho Muito rápido Ok, tudo bem Vamos voltar para casa Caramba, esses protelinhos Vai ficar aqui mesmo? Esse monte? Ficou bem chato, hein? Ok Ok, nice Mais uma missãozinha Então, galera Foi bem rápido essa Bem rápida mesmo Ok, nice Very, nice Very, 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 nice Vamos ver se tem alguma coisa aqui Olha, tem bastante já Pronto Ok Ok E ok Um small seed Um croquette seed E só E é o que eu vou usar, velho Um croquette seed E um small seed Beleza? Falou? Agora a gente vai voltar para a Gil Com licença, licença, licença Antes só tinha um Agora tem três aqui Enchando o saco, né, velho? Voltamos para a Gil Palácio das artes Palácio das artes Tá falando Nicola Vamos conversar com ela Caramba, velho Estão fazendo muito barulho, velho Olha isso É, vai sair um barulhinho aí, galera De serra Acontece Mano E por que assim Cara, eu não estava gravando Não estava barulho nenhum Eu voltei a gravar O cara começa a fazer barulho Parece que é de propósito, velho Parece que é muito de propósito O cara fazer barulho Na hora que eu estou gravando Que inferno Ok Será que tem umas armas boas, velho? Tem uma espada boa Só ver o armor Não é bom Olha aqui Parece que ele se esqueceu O que é de errado comigo Eu só lembro o meu nome Nada mais Nossa, fizeram esquecer, velho Nice O Nicolo está com a gente Pegando o Nicolo, velho O que vocês vão ter que fazer? Voltar para a Geo É um rolezinho Pô, essas missões de rolezinho é foda, né? Pior que eu não ganhei experiência nenhuma Eu devia ganhar experiência no final da missão, né? Ganhar tanta experiência Ou um item, pelo menos E aí, estamos chegando? Estamos chegando? Estamos chegando? Estamos chegando? Estamos chegando? Ok E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ok, voltamos aqui. Mr. Nicole. Ele se lembrou? Esse cara deve ter língua presa, cara. Ele tem uns W que está enchendo o saco. Beleza. Está ok. Agora, depois que vocês fazem isso, eles vão falar que o Nicolus está com amnésia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e mais um pouquinho de tal. E vão fazer o seguinte, eles vão sair novamente de gel. E agora vocês vão para gato, pessoal. Lá em gato, vocês vão para a cachoeira. O gato está aqui em cima, né? Rolezinhos e mais rolezinhos. Rolezinhos e mais rolezinhos. Ok. Não. Não, é para cá mesmo. É, é para cá mesmo. Nice. Vocês vêm até aqui, galera. No ninho. Ele vai pegar o negócio. Beleza. Nós vamos sair novamente. Lembra que eu falei para vocês o rolezinho, né? Você lembra, né? Lembra do rolezinho. É, é para o tempo. Não, cancela. Existe. Vamos voltar para a G. Vamos conversar com a mulher. Voltar para gato. É isso que tem que fazer. Vocês voltem para a G. Agora. Vocês vão conversar com a Cristi novamente. É melhor que você escuta criança, né, velho? O barulho de criança quando você entra aqui. Esse jogo é muito da hora, cara. Sem maldade. Ele é muito bem feitinho, mano. Como é que pode, né? É um jogo antigamente do Playstation. Não precisa nada de ter gráfico. Não tem gráfico muito bonito. Mas é um jogo muito foda, velho. Tá, eu tenho as medicinas para ela. Ah, ela mandou seguir a gente, velho. Eu perdi eles. Eu sou um tolo de mandar você. Ok. Tá, agora a gente vai voltar para gato. Lembra que eu falei para vocês as missões do rolezinho, né? Essa é uma delas. Voltamos para gato. Ok. Provavelmente vai ter uma pá de fruta lá na árvore, né, velho? Vocês vêm de novo aqui no telefone. Estão no mesmo lugar, velho. No mesmo lugar que a gente foi aquela hora. Não, cabeção. Ele cai. Ele cai. Vocês viram que ele cai. Se ele cair, tá certo, tá, galera? É isso mesmo. Vocês vão sair de gato daí. E vão para onde? Não, não é para Gil, galera. É para a popota árvore de novo e achar ele lá. Assim você vai descobrir como é que ele caiu a primeira vez. Como é que ele perdeu a amnésia. Como é que ele perdeu a amnésia, não? Como é que ele ficou com a amnésia. Melhor falando. Vamos lá. E aí, coelhão. Beleza. 10 bilhões de lucro. Ele vai ficar com o paloássio, velho. Matador de centenas de vilões. Eu sou o nome do negócio. É, ele acabou deixando os dois ali para cuidar dos outros negócios dele. Mas concluímos mais uma missão com o Nicolo, velho. E eu acho que essa foi a última. E eu acho que essa foi a última. Nice, man. Eu tenho muitos negócios para agora. Onde será que a gente vai encontrar ele? Em gel? Será que a gente pode recrutar ele para qualquer missão daí? Uma boa, né? E aí, amiguinho. Nossa, eu anotei do Nicolo parte 1, velho. Diz que eu anotei. Diz que eu anotei. Por favor, diz que eu anotei. Ah, anotei. Uh, caraca. Parte 4, quer dizer... A parte 1 eu anotei? Ah, não. É o primeiro negócio lá. Mix bonice. E aqui nós temos nossos 3 caraguejos. Olha que bonitinho. A gente só não pode pisar neles, olha. Pisou, perdeu. Vamos lá ver a nossa árvore. Ver se tem alguma coisa de bom lá. Vamos ver quantos minutos de vídeo deu. Deu 23 minutos de vídeo. Nice, 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 nice. Essa missãozinha foi bem... É que essa última missãozinha foi muito rolê, velho. Se fosse menos rolê, a gente conseguiria bem mais rápido. Mas vocês entenderam, né? Vai lá, conversa com eles. Vai para a ponta árvore. Achou o Nicolo. Volta lá, conversa com eles de novo. Vai para Gato. Leva o Nicolo, o Teoninho. Volta lá em Geo. Conversa com os dois. Volte para Gato. De novo no Ninho. O Nicolo vai cair. Ele caindo. Volta para a ponta árvore. Ache ele novamente. E termina a missão. Ok. Ó, deu até três negócios, velho. Tanto tempo que eu fiquei sem vir aqui. Nice. Bom, galera, mas... Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, o favorito do vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou tentar criar uma espada antes de terminar o vídeo. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Uma espada bem trash. Vamos ver. Eu vou fazer um negócio que só tem um, velho. Os caras, se não. Wendel. Vamos ver se Wendel, o que que dá. Cadê ela? Ó, 30, velho. Será que ficou boa? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, é 37, velho. Mas é o mesmo equipamento. Ele virou 31. Vai dar menos 6. Ah, eu vou ficar por enquanto. Eu vou ficar com isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa boa para lá. É dorante. Eu acho que não tem mais nada, velho. Demaçado de defesa contra magia, velho. Eu vou ficar com ele. Mas, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fica um grande abracinho. Até mais. Fui, pessoal.